Meus amigos, meus irmãos, vocês que nos acompanham na rede social, hoje dia 22 de maio 2022 Olha, uma data especial, 22 de 5 de 2022 Estou aqui na casa do meu pai, evangelista Nelson Santos Mamãe está fazendo comida, hoje é domingo Fabrícia está aqui, ajudando a mãe também Mariano Wesley Júnior E eu pedi para o meu pai, para ele deixar registrado aqui uma palavra de conselho Para você que é jovem, adolescente, enfim Primeira bênção, né? Deus te abençoe Amém A Bíblia diz assim, ó Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade Antes que venham os maus dias e venham a dizer, não tenho neles contentamento E esse dia vai chegar Não pense você jovem, que você vai ficar sempre jovem A idade chegará Quando menos você esperar, você já está com o cabelinho branco assim como eu estou Ou caindo igual o meu Ou caindo também, bigode branco Mas ainda estou firme na classe de jovens, aconselhando Falando aquilo que eu sempre devo falar Aconselhando para o bem Chamando a atenção Para que os jovens se despertem e busquem a presença do Senhor Orem E acima de tudo, vigiar Porque a Bíblia diz, vigiar e orar Não adianta você viver uma vida de oração Sem você ter uma vida de vigilância Você tem que vigiar primeiro Para depois orar E assim você vai vencendo a cada dia Eu também já fui jovem Já sei as dificuldades que os jovens passam As tentações que sofrem Porque a tentação vem a todos O inimigo não poupa Ele não olha Credo religioso Idade nem posição social Mas é preciso que você vigie e ore E busque a Deus Para que você seja no amanhã Um pregador, uma pregadora Da palavra do Senhor Que você seja Realmente E tenha uma vida de testemunho Hoje quando eu ainda estava na escola dominical A menina que eu chamei para ministrar Ela ainda disse Contou um testemunho Que pelo testemunho dela Uma pessoa se converteu Não é o muito falar Que pode converter alguém Mas o nosso testemunho O nosso testemunho O nosso assentar O nosso levantar A nossa maneira de agir O nosso falar Tudo isso Entrar e sair Entrar e sair Tudo isso aí faz parte Para podermos ganhar as almas para Jesus Porque se você for crente E você pregar Pregar, pregar, pregar Mas não viver o que prega Que adianta? Você tem que viver aquilo que você prega E aquilo que você fala Porque a Bíblia também diz Que o vosso falar seja sim, sim E não, não Porque aquilo que proceder Ao contrário É procedência do maligno Então nós devemos Falar a verdade Viver uma vida de comunhão com Deus Buscar a presença do Senhor E caminharmos firmemente Porque os dias são maus Mas se você Ser realmente um jovem convertido Você vai ter vitória na sua vida Você vai ganhar as almas para Jesus Através do teu testemunho Através das tuas palavras Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Que você possa ser sempre Uma pessoa que tenha o desejo Ardente no coração De servir a Deus E servir de verdade E buscar a presença do Senhor E vigiar E fugir Da aparência do mal Porque a Bíblia também nos diz Que nós devemos fugir Da aparência do mal Agora, se a Bíblia diz Que nós devemos fugir Da aparência do mal Imaginem Se nós estivermos Correndo para perto do mal Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te use Que Deus faça de você moça De você moço Uma fiel testemunha De Jesus Cristo O teu pai e a tua mãe Para que os teus dias Também a minha nora Também o meu género Todos têm me respeitado Até hoje Porque É respeitando O que se é respeitado Deus abençoe Maravilha É a voz da experiência Deus seja louvado